Fala galera do nosso canal, você tá no canal Dicos de Direito Eleitoral com Célio Cacheta, eu sou Célio Cacheta e hoje eu tô passando pra avisar que no dia 1º de setembro, a gente tá no dia 3, o TSE soltou o limite de gastos dos candidatos a prefeito e a vereador nessas eleições de 2020, tá? Todo ano tem que ter esse reajuste que é feito e ele soltou essa tabelinha, essa tabelinha vai estar no link da descrição do vídeo, podem ficar tranquilos. Como é que eu descubro o limite de gastos da minha cidade? Você vai vir aqui, ó, nessa lupinha aqui, tá vendo? Nessa lupinha e vai digitar aqui a sua cidade, tá? Lembrando que você tem que colocar assento, se faltar assento você não localiza. Eu vou aqui na cidade do maior servidor da justiça eleitoral, Xambré. Aqui nessa coluna aqui vai aparecer os gastos antigos, pra prefeito e vereador na eleição de 2016 e aqui já os gastos novos. Então você pode ver que Xambré, o prefeito poderia gastar 182 mil, nessa 208 mil. Vereador 10 e 800 e nessa 12 mil. Beleza? Então basta você clicar aqui, fique atento porque exceder o limite de gastos gera uma série de consequências pro candidato, além de multa. Pode ter consequências, inclusive, no registro de candidatura, né? Em alguma ação própria do Ministério Público contra esse candidato. Então tome cuidado porque você vai ter que respeitar esse limite. Como eu sou de Silvânia, eu tenho que fazer o meu lobby aqui na minha zona eleitoral, né? Eu já vou divulgar os limites de gastos aqui nas quatro cidades que acompanham a nossa trigésima primeira zona eleitoral de Silvânia. Prefeito de Silvânia vai poder gastar 456 mil, vereador até 76 mil. Já em São Miguel do Passa 4, 123 mil e 12 mil e pouquinho. Em Gameleira, 123 mil e 12 mil e pouquinho. E em Vianopes, 159 mil e 12 mil e pouquinho, tá? Essa tabelinha aqui também eu vou jogar na descrição do vídeo pro pessoal de Silvânia também pra facilitar pra vocês. Beleza? Vamos respeitar esse limite de gastos que é fundamental pra não ter problema na campanha. Uma pergunta, tenho que colocar esse limite na ata de convenção? Não, tá? Não é obrigatório colocar na ata de convenção porque na lei não fala nada. A lei não obriga a colocar o limite de gastos na ata de convenção mesmo porque esse limite já tá definido, prefixado pelo TSE. Beleza? Um abraço a todos vocês. Se puderem, se inscrevam no nosso canal. Um abraço, Alan.